Bom, e nesse vídeo mais uma lista com apps bem interessantes para você que gosta de personalizar o seu Android, deixar ele com uma cara agradável. São apps pagos que estão de graça. Uma coisa muito importante, recentemente eu falei em alguns vídeos que eu estava a fim de fazer um sorteio novo, muita gente se mostrou interessada, então sim, vai rolar um sorteio bem bacana dentro de alguns dias. E já para ir adiantando, eu vou deixar na descrição o link de uma página que eu criei recentemente, que se chama Promoções da China, por lá. Vou avisar sobre esse sorteio, vai ter muita coisa bacana em relação a isso. E também para você que está afim de saber se o celular tal, da marca tal, está com desconto, se um produto tal lá da China está com desconto. Por exemplo, os celulares da Xiaomi, Oktel, OnePlus e assim vai. Então o link dessa página está na descrição, é uma página no Facebook. Então já vai curtindo para aguardar o sorteio, ok? Em relação aos apps pagos, tem muita coisa legal nessa lista. Vou falar rapidinho, porque os links estão na descrição. São alguns apps para você personalizar o Android na questão de wallpapers. Tem wallpapers animados, wallpapers normais. Tem também alguns packs com ícones tops, ícones pagos, caros, que você pode utilizar agora de graça no seu Android. E também deixei alguns outros apps que não, como posso dizer, não tem a ver com a questão aí da personalização, tá? Mas são outros apps também interessantes, com outras funções para o seu Android. Então links na descrição, assim como o link da página aí com as promoções da China. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.